Vocês vão precisar de um pedaço de tira de EVA e aí essa tira ela tem que envolver a cabecinha do boneco e ela tem que ter mais ou menos 5 centímetros de altura Colei as pontas dessa tira e aí eu fiz um cilindro e aí eu peguei um pedaço de tecido e com a cola quente fui colando em volta dessa tira até formar o chapéuzinho do mestre Kuka Nas laterais do chapéu eu colei um botãozinho em forma de cupcake Peguei na internet um molde de avental e passei para o pedaço de pano e depois cortei Para fazer o acabamento eu fui fazendo com a cola mesmo fazendo as dobrinhas para dentro Para dar acabamento ao avental Na barra eu coloquei uma renda e aonde é a cintura e o pescoço do avental uma fita de cetim vermelha No centro do avental eu também coloquei os botões de cupcake E o tira-o E o tira-o E o tira-o Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri